Amarela Sob o signo de um astro Primo e rei Ai de quem Ficar de fora desta lei Vai chorar Fim da tarde Não pela morte do dia Não porque da morte do dia Mas pela morte da flor Só Amarela Todo dia Nasce e cresce E morre como ele A cantoria Amarela Todo dia Nasce e cresce E morre como ele A cantoria Amarela 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 Amarela